Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio, jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Mesmo em silêncio, jamais me deixou só Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito